E aí Drogaria bem popular Brasil oferece em 10 segundos Jornal Regional na sua TV Peixoto Canal 35 a TV do povo a TV da gente O que é o Mato Grosso? Que nos acompanha no horário de Brasília Muito boa tarde Jornal Regional chegando na programação da TV Peixoto Canal 35 a TV do povo a TV da gente Porque por aqui você claro se mantém sempre muito bem informado E é sempre motivo de muito orgulho e muita satisfação poder contar sempre com a sua audiência Os nossos queridos amigos internautas também desde já os nossos eternos agradecimentos A gente tem alcançado os números bastante expressivos também em nossas transmissões online Tanto pela nossa página no Facebook como também a sua participação tem sido fundamental no Instagram O nosso muito obrigado a todos vocês E a gente abre a edição desta quinta-feira já trazendo informações da Caixa Ecolômica Federal Que anunciou medidas aí para financiamentos imobiliários Acompanhe na matéria Vamos girar Acompanhe na matéria E Hoca 있을 até o futuro Acompanhe na matéria